Bem, a importância dos conselhos é se trans... os conselhos de odontologia, eles se transmutam como um viés de controle social para a sociedade. Não há nenhuma forma de você conseguir fazer com que a saúde seja levada à população sem haver a fiscalização do exercício profissional. A saúde é um bem mais importante do cidadão, da pessoa humana, é a guarda da sua vida e precisa que ela seja produzida por profissionais que sejam capacitados e estejam realmente em condições de exercer essa profissão. Nesse sentido, a gente consegue imaginar e verificar em relação aos demais países, a outros países aqui, inclusive na própria América do Sul, que não possuem conselho, não possuem órgãos de fiscalização do exercício profissional, que é um risco muito grande para a sociedade levar à saúde bucal. Então, ao longo de 48 anos, a gente conseguiu realmente trazer para a população a segurança de ter uma saúde bucal de qualidade. Tá ok, doutor. Ok? Obrigado.